Oi, hoje vou falar com vocês sobre depilação e tirar todas as dúvidas que com frequência eu recebo aqui no consultório. Os pelos, principalmente nas mulheres, mas hoje em dia também em muitos homens, é um tanto indesejável. Na correria dos dias de hoje, muitas pessoas optam por fazer um método mais definitivo, em que não tem que fazer uma depilação e não se preocupar com as áreas que devem ser depiladas com tanta frequência. Na maioria das vezes, os pacientes utilizam lâminas de barbear, cremes depilatórios ou cera. Esses métodos, eles são temporários e muitas vezes geram problemas e irritações na pele. A lâmina de barbear, ela pode, principalmente quando utilizada na direção errada, ela pode fazer com que o pelo cresça num sentido diferente e começa a dar lesões de foliculite. As lesões de foliculite são difíceis de tratar e porque você tem uma causa frequente, que com frequência você usa, acaba utilizando a lâmina de barbear, acaba sendo um problema recorrente, independente de você estar tratando. Nesses casos, a lâmina de barbear acaba sendo um tanto mais fácil, mas ela traz alguns inconvenientes. Irritações na pele, às vezes coceira, vermelhidão, além das foliculites que eu já falei. Por ser um método que precisa de uma higiene muito boa e muitos pacientes reutilizam essas lâminas, às vezes elas geram até quadros de infecção. Então, deve-se ter muito cuidado, pedir orientação e fazer da forma correta. Tem pessoas que não têm problemas em usar a lâmina, agora aquelas que começam a ter irritações e foliculite devem procurar um outro método. Um outro método muito frequente é o uso de ceras depilatórias. O método que, na minha opinião, é bem dolorido. Você tem que fazer também com bastante frequência, pelo menos uma vez por mês. E também pode gerar uma alteração do crescimento do pelo, que ele começa a crescer mais deitado. Com isso, transformar a pele, fazer com que a pele tenha lesões também de foliculite com bolinhas. Dificuldade de nascer o pelo, que fica mais encravado. E, dependendo também da técnica, pode levar a queimaduras e alterações pigmentares. No buço, por exemplo, existem ceras naturais feitas com limão, que, se você sai na rua e pega um pouco de sol, pode gerar uma pigmentação que, muitas vezes, também é difícil de tratar. A indicação precisa para um método de depilação definitiva é um paciente que tem foliculite frequente. Como eu já disse, é um quadro inflamatório, infeccioso e difícil de tratar porque ele não tem cura, ele é recorrente. Então, quando você usa um método de depilação definitivo, você elimina a causa da foliculite, que é o pelo. Então, uma vez que você eliminou o pelo, você não vai ter mais foliculite. E aquela área tratada fica mais lisa, menos marcada, mais clara e os pacientes gostam muito. Então, essa é a principal indicação de depilação a laser. Mas existe também a indicação mais comum, que é a comodidade. As mulheres nascem pelos em locais indesejáveis e eles vêm crescendo com toda a força. E a falta de tempo até de, em algum lugar especializado em depilação a cera ou mesmo o trabalho que dá os efeitos colaterais de uma lâmina de barbear, elas procuram com a depilação laser como um método definitivo que vai trazer comodidade, bem-estar e facilitar o seu dia a dia. Alguns pacientes falam assim, nossa, mas depilação a laser dói muito. Depilação a laser dói um pouco porque ele atinge o pelo lá dentro da pele. E tirando algumas dúvidas sobre a depilação a laser, a pergunta que eu não quero calar, que todo mundo faz, é em relação a dor. Todo mundo quer saber se dói muito, quanto dói. Na minha opinião, o tratamento com o laser para remoção de pelos dói menos do que o uso de uma cera definitiva. Ainda mais que a gente consegue fazer todo um preparo para diminuir o desconforto do paciente na hora da sessão do tratamento dele. Então, o uso de anestésico tópico, a aplicação de um jato de ar gelado durante o tratamento que traz conforto, porque a gente vai queimar o pelo no bulbo, lá onde ele nasce. Então, a gente precisa tomar todas as medidas possíveis e que são de fato eficazes para reduzir essa sensação de dor. E aqui na clínica, a gente se preocupa bastante com isso, porque eu acho que o conforto para fazer qualquer tipo de tratamento faz toda a diferença na hora, para o paciente se sentir mais confortável, mais acolhido, e isso a gente se preocupa muito aqui. Outra coisa que os pacientes me perguntam, que é uma dúvida muito frequente, é, mas quantas sessões eu vou precisar? Hoje em dia existem clínicas que dizem que fazem depilação a laser, mas não é a laser, né? É uma depilação feita com luz. Essa depilação não é um método definitivo, é uma redução da força do pelo, que é temporária e transitória. É, com isso é um método mais barato, mas não é definitivo. A depilação definitiva é feita com aparelhos de laser, que existem comprimentos de onda que vão atingir o pelo. Então, existem aparelhos que são mais eficazes que o outro, que pega pelo fino, que pega pelo mais claro. Os pelos brancos a gente não consegue atingir ainda com nenhum tipo de laser, a gente só consegue fazer eletrólise, que é um outro método que a gente pode tirar dúvida em outro vídeo. Mas em relação à depilação a laser, é, quanto mais preto, o pelo e mais clara a pele, mais potente é o tratamento, menos exceções que você precisa. Então, se você é muito branquinho e tem o pelo preto, você provavelmente vai precisar de poucas exceções, pra ter um resultado excelente, eficaz e que você vai se sentir satisfeita. E uma pele mais morena, talvez precise de uma ou duas exceções a mais, porque a gente tem que ir com mais cautela na energia, porque o laser tem que diferenciar o pelo da pele. Então, evitar ficar bronzeada durante o tratamento, usar um creme clareador na região, isso ajuda, gente, bastante. Mas com a tecnologia que só vem aumentando e ajudando a gente, hoje existem aparelhos de laser que a gente consegue fazer em qualquer tipo de pele, pele negra, pele bronzeada, inclusive em pelos finos. Outra dúvida, muito frequente, mas doutora, quantas exceções eu vou precisar? Em média, se você vai fazer com laser, você vai fazer em torno de 6 exceções. Aquela pele muito branca, com pelo muito escuro, pode precisar de 5. Aquela pele mais escura, com pelo mais fino, ela pode precisar de 6, 7. Então, 6 é uma média, eu sempre explico isso pro paciente, que 6 é uma média. E depois, eu nunca mais vou precisar me preocupar com os pelos na região que eu tratei. Na verdade, os pelos eles vêm em ciclos, por isso a gente faz uma sessão por mês, pra pegar eles na fase que a gente tem que pegar na hora do tratamento e assim eliminar com pelo de toda a região. Às vezes, um ou outro pelo é insistente, mas é um folículo ou dois folículos, muito pouco, que a paciente não se incomoda e consegue fazer em casa com pinça ou até mesmo com gilete, que o pelo vai estar mais fina não vai fazer tanta diferença. O tratamento de manutenção, às vezes, se faz necessário. Não em todos os casos, mas uma vez por ano costuma ser o suficiente. Então, se você sofre com a presença de pelos, com a dor frequente, com processos de depilação à cera, reação inflamatória na região que você depila, com infecção, com foliculite, com marcas, escurecimento dessa região, eu espero ter ajudado você a descobrir que existe uma solução para esses casos, uma solução boa que a gente pode te ajudar. Espero ter tirado um pouco das suas dúvidas e, se restar alguma dúvida, mande pergunta pra gente ou entre em contato, que será um prazer te receber, te responder e te ajudar.